Oi! Então, é... Porra, faz tempo que eu não faço vídeo, né? Aqui. É... Faz, eu acho que eu até perdi o jeito. É... Qual foi o último vídeo? Já nem lembro. Bom, que seja. É... Aqui na Páscoa eu fui pro... Pra... Escócia. Eu fui pra Edimburgo. E cara, acho que é um dos lugares mais... Acho não, tenho certeza que é um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida. A cidade é maravilhosa. É uma cidade onde você tem um monte de construção antiga. É... É muito legal, cara. Tipo, é uma cidade... Uma cidade tá aqui grande. E ela é completamente turística. Não tem nem o que falar. Tipo, ela é 100% turística. E ela tem um castelo que eu fui e é lindo. É muito bonito mesmo. Tipo, é foda, cara. Você fica imaginando, tipo, todo uma... O castelo ali fica, tipo, em cima de uma montanha. Então você já fica imaginando, tipo, toda uma artilharia em cima. Tipo, arqueiros e tal. Tipo, é legal. É... O que mais? Ah, foi isso, cara. Viajei por 4 dias, 5 dias na Escócia. Foi ótimo. Da companhia da Carol. Minha grande amiga, Carol. E... É isso. Acho que é basicamente isso. E... Olha o que eu achei, negades. Braminha. Braminha. Achei braminha no mercado. Um pack de 4 cervejas por 4 pounds. É... É o preço que ia sair no Brasil, basicamente, né? Porém, eu vou matar a saudade da... Da terrinha agora com a minha braminha. É... O que mais? Gente, é... Hoje eu acordei. Hoje eu acordei zoado. Não acordei bem não. Tanto que eu não fui. Hoje é meu último dia de aula. E eu acabei não indo. Acordei bem zoado. Minha garganta ainda tá... Tá meio inchada. Então, é assim. Tipo, eu só peguei mesmo, acho que pra mostrar. Porque eu não vou beber hoje. Porque eu nem... Acho que eu nem posso. Porque senão eu vou morrer. É... E o que mais? Mas... Bom... Até agora minhas respostas de trabalho foram positivas. As pessoas gostam do meu portfólio, mas falam que realmente não tem vaga aberta. É... Eu fiz uma lista gigante de agências e estúdios e tal de design. E comecei a mandar. E... Então é isso. Tipo, até agora nada. As pessoas gostam do portfólio e falam que vão entrar em contato futuramente caso apareça uma vaga. Então, eu tô... Eu tô no aguardo. É... Pensa... Já com essa... Com esse tipo de coisa. Já tá quase no final da minha viagem. E eu não ter arranjado nenhum trampo aqui ainda na minha área. Porque eu... Pra mim eu acho que não vale a pena trabalhar em alguma outra coisa. Tipo, num bar, esse tipo de coisa. Eu prefiro voltar pro Brasil e continuar trabalhando na área, sabe? Não faz sentido eu querer... Eu querer trampar, tipo, de... Qualquer outra coisa aqui que não seja em design ou em motion. É... Tô indo pra Espanha, então. Então, se nada acontecer nessa última semana, nessas duas últimas semanas, eu vou pra Espanha. E vou ficar lá com minha família. Na real, primeiro eu vou passar em Paris. Vou ficar quatro dias ou três dias em Paris e vou pra Espanha. É... É isso. Eu acho que o videocast vai ter que mudar de nome. Eu ainda não pensei em um nome agora pra quando eu for pra Espanha, mas eu vou pensar. E fica... Fica isso. Fica o meu salve. E... E tchau. E tchau. E... 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 E aí...